Fala rapazada, beleza? O Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui pra jogar esse joguinho que eu e o Luiz, mano A gente fica o dia inteiro jogando esse negócio Eu tô lá no quarto deitado, eu venho aqui, tá o Luiz assim aqui, ó O Luiz tá lá no quarto, vem aqui, eu tô aqui assim Então mano, a gente tá muito viciado, né Luiz? Oi, ó lá, mostra aqui a calça Colei! Então vamos lá, que skinzinha eu uso, Luiz? Qual skin? É do Brasil, mano Mas por quê? Tem que ser BR? Sim Então vai, skinzinha do BR, vai, BR, BR, BR Aqui, aí o nome, 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 nome Colei! Colei! Vai, vamos lá, vamos Ó, parece que tá sem lag a sala, hein Luiz? Sem lag eu pego o top 1, mano Sem lag eu pego o top 1, mano Quer postar? Quer O quê? Não Dance de tanguinha? Não Não, vocês de tanguinha Por que eu de tanguinha? Porque eu de tanguinha Ai, eu ia roubar aqueles pontinhos Eu não roubei, que droga Tá, ó A bandeirinha do Brasil tá começando a nascer Sai daqui, minhaquinha Sai daqui, minhaquinha Quantas tentativas eu tenho? Pra entrar no top 10, vai Uma Não, uma não Uma mesmo? Você não é o Colei da galera? Eu sou o Colei Ai, tá, tá Eu vou entrar, eu vou entrar Fica vendo, fica vendo Fica vendo, fica vendo Fica vendo o pai Fica vendo o pai da aula Fica vendo o pai da aula Tá, eu consigo, Luiz? Não Por quê? É ruim Sou melhor que você Ai, eu... Como que eu não morri? Ninguém mata o Colei, mano Ninguém mata o Colei Ai, duas cobras vermelhas estão ali Meu Deus Nossa Senhora Quase que esse cara morreu, velho Meu Deus Colei Para Duas tentativas, vai Talvez três Quatro Mano, eu vou chegar, serve Eita 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 Eu quero ir pra treta, mano Eu quero onde tá todo mundo Todo mundo pegando tudo Vou pro meio, mano Vou pro meio Ó, já avistei o cara gigante Aqui, ó O Wolf Comprei uma coisa O quê? Uma cabritinha Pra quê? Igual o Wizinho? Galera O personagem mais... Mano, o melhor personagem do mundo Do... Do YouTube É o Wizinho, mano Não tem coisa mais mito Que aquele negócio, velho Você não acha, Luiz? Olhei Imagina o Wizinho falando com ele Matei Nossa senhora Agora, é agora É agora, é agora Hora de brilhar, Luiz Hora de brilhar, Luiz Hora de brilhar Vai, 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 vai Brilha, 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 brilha Ai, meu Deus do céu Calma Calma, Brasil A gente é irmão A gente é irmão, cara A gente é irmão A gente é irmão Vai de leve Nossa, matei Luiz Hora de brilhar, Luiz Hora de brilhar, Luiz Ah, não Colei Depois dessa eu vou até fazer xixi Tchau Eu tô bem triste, galera Nossa senhora Ah, meu Colei Colei Ele é muito escroto, né, velho Meu Deus, não dá Nossa senhora Ah, mano Eu vou chorar, galera Na moral que eu vou chorar Nossa, mano Nossa, mano Que ódio Matei Matei um gigante Oh, my God Ah, ele comeu tudo, mano Ai, que ódio Esses caras gigantes Que ficam fazendo um círculo Em volta de você Que ódio Vão dar de chutar a cara de alguém Meu Deus do céu Nossa Que raiva, meu Nossa Eu vou atrás desse cara aqui também, vai Nossa senhora Olha o tamanho desse Matei Como que eu matei esse cara? Mano, naquela hora se pá Eu matei o top 1, velho Porque o cara tava muito gigantesco, mano Ele tava parecendo... Nossa, ele tava parecendo o anaconda, velho Meu Deus Tá bom Vou matar esse cara aqui também, ó Ele é o... Ele é o... Ele é o... Nossa, ele nem tá no top, mano Aqui, ó Colei! Ah, eu não colei, não Isso daqui vai dar muito ruim, mano Alguém vai morrer Alguém vai morrer aqui Alguém vai morrer aqui Fica vendo Alguém vai morrer aqui Calma, calma Alguém vai acabar se ferrando aqui Nossa, falei? Falei? Falei, 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 falei Falei que alguém ia se ferrar? Falei que alguém ia se ferrar? Ah, mano Eu falo, galera, quando tiver um grandão morrer Não vai ser com atrás do gol, velho Fica de boa que você vai acabar morrendo, mano Você vai acabar morrendo Ah, mano, mentira que você... Mentira que esse projeto De minhoca me matou, velho Nossa Que ódio, mano Eu sou muito abafado nesse jogo, sabe, galera Eu não consigo ir de boa, mano Eu não consigo ir suave na minha Eu tenho que ir rapidão, mano Nossa Nossa, olha o tamanho do cara Nossa, eu matei todo mundo Matei todo mundo Nossa senhora O que você tá fazendo? Colando Colei Nossa, eu tô matando todo mundo Olha isso aqui que eu matei, Luiz Olha isso aqui Por quê? Que cara idiota Para de me desconcentrar, seu filho da mãe Luiz, olha o meu tamanho, Luiz Eu tô em... Eu tô em... Ah, 90 ainda Você sabia que eu matei o top 1 naquela hora, Luiz? Você nem liga Como que ele não morreu? O que você tá comendo? O que você tá comendo? Ah, mas eu desisto desse jogo Pode... Pode Primeiro Eu sei que o mapinha é ali Você não vai conseguir bem Mas eu queria você mesmo Tava muito longe do meio Uhum Você lembra que eu tinha morrido por uma cobrinha? Então acho que eu sou o... Uhum Fica quieta aí, não de novo Só porque você não é honrado, não de novo Você não usou o seu boost que você tinha, né? Óbvio Eu sei que eu vou ficar economizando Eu tenho cara de caixa econômica Você não usou o pequeno boost que você tinha, né? Você não tá tirando meu pequeno boost Meu Deus Pô, você vai ver Eu vou pegar que eu viro a top 1 em 10 segundos Ó, já matou um? Sabe quando o cara é dica da baladinha? Já foi um pra fita Para de me falar com as novinhas Por quê? Ele não pode falar com as novinhas Não tem problema Eu não vejo Você não fala com as novinhas? Eu não A novinha só, né? Uhum É, o fô tá apaixonado Eu estou Ai, ai, ai O que você tá fazendo da sua vida? Eu quero já novinho Você vai morrer, mano Por que eu não vou morrer? Olha, o que que... Ai, meu do céu Você vai morrer, mano Esse cara de rosa vai morrer Tenho certeza Ele tá indo afobado Mas vai morrer, mano Nossa, dele Olha ali, ponto Ponto de gracinha Ponto de gracinha Come tudo Tô comendo, tô comendo Ah! Perdeu, você é muito ruim Sai Sai do meu vídeo Eu não quero mais você Foi embora? Vai embora, Luiz Felipe Ele é muito escroto Não dá, velho Ele é muito escroto Onde você vai? Vou fazer cocô na casa do Pedro Vai, já na minha casa Mano, eu quero ficar em primeiro Mano, eu acho que eu nunca fiquei me bebendo de jogo Sabia? Eu tô muito bem triste O Luiz foi embora mesmo Ele foi fazer cocô mesmo Triste Vida triste Ah, mano Eu tô bem triste Eu não consigo viver nesse joguinho Mas eu consigo sim Eu não me concentro Mas eu não consigo falar e jogar ao mesmo tempo Olha lá Vai, eu fico presta atenção aqui Presta atenção ali Ai, que droga, velho Vai Vamos jogar o último Agora eu vou ficar gigante Agora eu vou ficar monstro Agora eu vou ficar gigante Agora eu não tenho... Beleza, cara Beleza, cara Jogou onde já? Vai Deu tapa com quem? Tá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vou gastar o boostzinho Gastei o boostzinho Agora se eu morrer Eu vou desistir Desistir dessa vida Eu vou parar de jogar esse joguinho Que não dá não Esse cara vai morrer Eu tenho certeza Tchau Desiste da minha vida